Cadê os pormos? E o Crescino Carvalho e o sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho e o Sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho e o Sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho e o Sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho e o Sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho e o Sol para os olhos também! E o Crescino Carvalho!